Hoje, o Bom Demais Radical está aqui em Salvador para apresentar para vocês a primeira etapa do campeonato baiano de velocidade na terra. Muita adrenalina, muita poeira. Lelo, primeira vez trazendo esse circuito aqui para Salvador e estreando já com o pé direito. Em 12 anos de existência, nós tivemos a primeira oportunidade de fazer em Salvador pela primeira vez. E está sendo assim muito bacana, porque o pessoal não tem acesso ao nosso esporte. E hoje eles vão ter daqui para frente esse espaço maravilhoso, que a gente teve muito trabalho para fazer, mas com o pessoal que chegou junto, a Federação de Apolo Livre, seus patrocinadores, fizeram acontecer. Basicamente, o que é que vocês mexem nesse motor para que ele fique tão potente? É mexido no motor todo, né? Todo preparado. A parte de força. Esse não é um motor de Fusca, eu estou enganado. Aqui é um motor que vem nos carros Santana, Gol, Passar, vem nesses carros. No caso, um motor desse chega até quantos cavalos de potência? Até uns 200 cavalos, depende do motor. Selma, acredito que para você, que é uma apaixonada pelo automobilismo, seja sendo uma felicidade tamanha, está realizando hoje esse campeonato aqui em Salvador, né Selma? É, exatamente. Porque pela primeira vez em 12 anos de velocidade na Terra, Salvador vê de perto o espetáculo que é uma competição dessa. A gente costuma dizer que isso aqui é a Fórmula 1 no barro. Sensacional, emocionante. O público de Salvador está tendo um contato muito próximo dos pilotos, podendo visitar o box. O que é que é necessário para quem quer entrar nesse ramo do automobilismo? Gostar de automobilismo, saber pilotar, ser filiado à Confederação Brasileira de Automobilismo. Se ele já gostar do negócio e souber, é um pulo. É só colocar o carro na pista e correr para o abraço. Dade Lelo, vamos mostrar para a gente aqui. Aqui tem o seu nome, Lelo Bala, e tem o seu sangue com o fator RH. Por que isso? Isso é para o resgate e a ambulância ao chegar, saber a condição do tipo de sangue no piloto. Você tem aqui uma grade de proteção. A Nautica é muito resistente para que se qualquer coisa que aconteça, o piloto nunca vai poder colocar a cabeça fora. É uma proteção, assim como temos o Santo Antônio, que é esse lado interno do carro, feito todo em tubo. Se você capotar esse carro, como já capotei, e já destruí o carro todo por fora, ele chega onde está o Santo Antônio e para, ele não passa dali. O piloto sai dentro sem ter nenhum problema. Esse Fusca, ele tem um motor de Gol. É o motor AP, 1.600 cilindrada, refrigerado a água. Quantos cavalos? Olha, deve ter em torno de 250. Eu observo que vocês têm alguns comandos ali. Seria, na verdade, algum tipo de nitro? A gente chega a 160 numa reta daquela de 300 metro. Então, se você usar qualquer tipo de turbo, de nitro ou turbo, você não vai conseguir fazer. Então, nós estamos aqui, é só para comando de água, luz de poeira, água de parabrisa, no caso, por ser piso, né? São os comandos interior do carro, o funcionamento do motor e de segurança. Ele pode chegar a quanto, a velocidade de marcha? Sempre, sem esforço, 200. E os Gol vão, com certeza, 220. Aí é que vem a perícia do piloto andar no piso de barro, solto, molhado, onde você não usa muito freio. E sim, você cambia. Você, redução de marcha, volante o tempo todo, trabalhando. Vocês vão ver na câmara, o borde do colega, que aqui dentro é uma loucura. E não tem geração hidráulica? Não, não. Aqui, a geração hidráulica é aqui, ó. O pulso é aqui. O jeito é esse pulso. É no MUC? É no MUC e na coragem e no prazer que nos dá. Lery, rapaz, é brincadeira. Coisa de maluco isso aí, viu, velho? É, com certeza, é uma emoção forte, a velocidade é grande, mas é tudo dentro das normas e da responsabilidade. Agora, nas curvas, Lery, como é que você entra? Você reduz bastante ou do jeito que vem, vai jogando? Não, quando a gente vai em alta velocidade, nas curvas nós damos uma freada pra aliviar a velocidade, engrenamos na segunda marcha e saímos um pouco mais lento pra que o carro venha à velocidade. Só que, tudo que acontece aqui dentro, certo? Sempre tem uma surpresa. E a surpresa de hoje é a seguinte, você vai dar uma volta no carro. Eu vou dar uma volta com você? Com você? Não vou, não. Outra coisa, eu tô sem macacão, eu tô sem os instrumentos de segurança, não tem condição de dar essa volta. Você vai ser premiado. Meu pai celestial. Limpo, sem uso. Novo e folha? Eu não vou comer reggae dele, eu não vou comer reggae de ninguém e eu sou um cara corajoso. Eu vou entrar agora na pista aqui desse campeonato de velocidade na terra. Vamos lá? E pra você que curtiu essa matéria, é esperar e radicalizar mais uma vez no campeonato de velocidade na terra. O campeonato segue em várias etapas por diversas cidades da Bahia, prometendo retornar ainda este ano com uma nova etapa aqui em Salvador.